Eita turminha boa, vamos começar o vídeo, vamos dar uma voltinha hoje pela manhã viu pessoal depois de bastante dias aí dando uma volta pela manhã, vamos ingressar por aqui vamos ingressar, o sol tá muito quente mas vamos passar esse dia teve doente mas o trabalho tem que continuar né pessoal a gente não tá totalmente melhor mas é assim pessoal, a gente tem que correr atrás de as nossas coisas né, nossos objetivos, para que as coisas possam fluir para a gente né todo mundo tem um sonho de crescer Eita pessoal, terça-feira, terça-feira dezesseis Nosso mês de abril, já estamos na metade do mês Como é ligeiro Bora pessoal, aí, aproveita deixa o like aí para nós, aquele like maroto E se inscreve se você ainda não é inscrito E se inscreve no canal, não é inscrito, 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 Bora lá, pessoal, bora lá, pessoal Eita, lembrando a você que ontem a gente gravou o forró da maior idade Lá no Crais, viu, forró, pessoal Agora na segunda, né Patrão Iuti Agora na segunda-feira o forró, viu Aí a gente chegou em casa ontem, depois do forró Postou um vídeo, mas tarde saiu outro vídeo Não, já estarei postado aí o vídeo, viu Você tá assistindo esse vídeo aí Já postei mais um vídeo De ontem Quando acabar isso aí, você clica na nossa foto Vai diretamente para nosso canal e vai assistir o vídeo De ontem o forró Pegando fogo o forró, viu Até o salão afundou Uma passadinha breve aqui na rua principal Uma passadinha esquerda ... Uma passada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL